Presidentes de sindicatos da indústria madeireira de vários estados brasileiros se reúnem em Cuiabá nesta quinta-feira. Eles vão discutir os desafios e prioridades do setor em todo o país. Ao vivo da Federação das Indústrias de Mato Grosso a Fiempte, que cediu o encontro, o repórter Oliveira Júnior traz mais informações sobre esse assunto. Oliveira, o setor madeireiro é bastante criticado por ambientalistas. Este e outros assuntos também vão estar em discussão nesse encontro. Bom dia. Sim, Antônio. Bom dia. Com certeza outros assuntos também serão debatidos nesse evento. Nós estamos ao lado do Álvaro Leite, que é diretor executivo do Cipem. Tem mais informações a respeito da importância desse evento, né, Álvaro? Afinal de contas, Mato Grosso produz madeira, muitas delas exportadas para o mundo inteiro. E é um setor que vem crescendo. Bom dia. Bom dia. Esse evento é o curamento de um trabalho da CNI da Fiend, onde a gente vai estar aqui reunido com as lideranças do país para tratar das perspectivas futuras, da melhoria do setor, tanto na questão de mão de obra quanto da produção. Vai ser um evento muito rico e um evento que, com certeza, todo mundo vai acabar trocando informações e sair daqui com informações para que possa aplicar nas suas localidades. Como é que o setor trabalha diante dessa responsabilidade da lei de preservação ambiental? Como é que essa questão vem sendo encarada? Muitos conflitos ao longo dos últimos anos, questão de área, de desmatamento, enfim. Qual é a maior preocupação do setor nesse sentido? Hoje, praticamente 95% da matéria-prima que abastece o setor de base florestal, ela vem de plano de maneiro florestal sustentável. Ou seja, é feita a colheita e, cumprindo o ciclo, novamente estará disposto para fazer a colheita. Então, hoje nós podemos dizer que a nossa produção é sustentável e a gente toma muito cuidado para que essa colheita, toda vez que ela é feita, ela produza o menor impacto possível na floresta. Mas o tempo de recuperação é muito grande. É, nós temos aí, às vezes, que determinam até 35 anos para que a gente volte a entrar naquela área. E essa demora, esse tempo que demanda para a recuperação, e aí as áreas onde existe a matéria-prima para se retirar, elas vão se extinguindo? Na verdade, há um planejamento. Você faz a exploração em uma área e vai fazendo suscetivamente nas próximas, até que essa área aqui esteja pronta. A ideia, com o Programa de Desenvolvimento Florestal Sustentável, que nós fizemos no ano passado, é que a gente chegue, em 20 anos, a 8 milhões de hectares de manejo florestal. O que isso significa? Que 8 milhões estão livres de qualquer outra atividade, inclusive do desmatamento, seja legal, seja ilegal. Então, o ciclo se fecha. E isso é suficiente para que haja a perpetuação da atividade no estado de Mato Grosso. Como é que está o setor hoje representado no mercado internacional, em nível de exportação, de presença nesse mercado? Na verdade, nós temos aqui no Mato Grosso o privilégio de ter uma das melhores madeiras do mundo, né? Mas estamos experimentando uma queda na exportação. Uma queda devido a alguns fatores que a gente está tentando identificar e ver como é que nós vamos fazer frente a isso, para que nós voltemos a crescer ou, pelo menos, manter aquela performance que a gente tinha em 2013, né? Muito se fala também sobre a carga tributária que é imposta ao setor madeiro. O que é que está se discutindo sobre isso? A carga tributária, ela é um mal que o governo não consegue enxergar. Que toda vez que ele faz essa pressão em cima da carga tributária, ele fecha postos de empregos e, diretamente, é uma relação direta com a diminuição da arrecadação. Com o Programa de Desenvolvimento Florestal, a gente vai mostrar que o governo é parceiro, fazer com que ele entenda que toda vez que ele incentive o setor, isso vai resultar em uma arrecadação maior que vai possibilitar que ele faça as suas... cumprir as suas metas sociais com a sociedade, enfim, fazer aquilo que todo governo deve fazer, né? Obrigado pelas informações. Voltamos com o Mocentro. Obrigado, Oliveira.